Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar, dizer que aprendi Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar, dizer que aprendi Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar, dizer que aprendi Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir